Hoje eu vi soldados cantando por estradas de sangue, frescura de manhãs em olhos de crianças, mulheres mastigando esperanças mortas. Hoje eu vi homens ao crepúsculo recebendo o amor no peito. Hoje eu vi homens recebendo a guerra, recebendo o pranto como balas no peito. E como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis de Van Gogh. Desse livro, obras completas do poeta Manuel de Barros.